Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe seu joinha. Notícia Urgente Brasil, senador Flávio Bolsonaro. PEL disse que voto a favor da proposta de emenda à Constituição, PEC, que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga no país é, em homenagem à harmonia e independência entre os poderes. O Senado aprovou a PEC que vai na contramão da proposta do Supremo Tribunal Federal, STF, que julga processo que pode descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. Sei que está difícil gerar emprego nesse país, mas a gente não pode concordar em legitimar a profissão de aviãozinho do tráfico. Com esse parâmetro, que parece que vai ser estabelecido pelo Supremo, vai ter uma esquadrinha do tráfico no Brasil inteiro. Vários aviãozinho levando droga até o usuário final, ironizou o senador durante votação. E você, o que achou desta fala do senador Flávio Bolsonaro, deixa nos comentários sua opinião. Notícia Urgente, o Brasil faz oração após um susto. Letícia Casarré, mulher do ator Juliano Casarré, contou que Maria Guilhermina teve uma intercorrência na manhã desta sexta-feira, dia 19. A pequena, de um ano de idade, nasceu com uma doença rara no coração, anomalia de Epstein, e usa a cânula, tubo que acessa a incisão na traqueia e vai até o pulmão, para auxiliar na respiração. Mas teve problemas com o aparelho. Ouça um trecho do que ela falou. Desci a escada correndo, cheguei lá embaixo, e as meninas estavam mantendo a calma. Tinha as duas técnicas e uma fono-éfonodióloga na casa. Mas como eu o orientei para que me chamassem se decanulasse, porque eu queria colocar a cânula no lugar de novo. Elas me chamaram, e fizeram certinho. Tentando manter a calma todo mundo e fazer tudo certinho. Contou. A Guilhermina estava dessaturando bastante. Ela não aguentaria muito tempo sem a cânula. A gente vai até fazer um exame para entender por que isso está acontecendo. Consegui abrir uma cânula nova. Fiz o que tinha que fazer. Elas ficaram me ajudando. Mantendo o pescoço dela aberto para o ar passar. E coloquei uma cânula nova. Detalhou. Passei a cânula nova dentro do pescocinho dela. A gente conseguiu fazer ela voltar a respirar normal. Aí essa saturação subiu. E ela ficou super bem. A escutei. Porque já aprendi a ouvir a passagem de ar. E ela estava com os pulmões bem abertos. Ela ficou bem. Todo mundo ficou bem. Mas foi mais uma intercorrência grave em um dia comum. Disse Letícia Casarren. Notícia urgente. Acessoria do Grupo Molejo. Falam sobre o estado de saúde do cantor Anderson Leonardo. Ouça a nota dada à imprensa. Após deixar a unidade de tratamento intensivo. UTI. No último dia 10. E ir para o quarto. O cantor e compositor Anderson Leonardo. Do grupo molejo. Apresentou significativa melhora. E já se alimenta normalmente. Segundo informou a assessoria do artista. Veja a trajetória da batalha do artista contra o câncer. Em outubro de 2022. Anderson relatou que foi diagnosticado com câncer na região inguinal. Em maio daquele ano. O artista foi diagnosticado novamente com câncer nesta área. E desde então. Está em tratamento. A região inguinal fica na virilha. No encontro do final da barriga com o início da coxá. No dia 27 de fevereiro de 2024. O cantor foi internado em um hospital particular do Rio de Janeiro. Onde passou por imunoterapia. E recebeu medicação para dores. No dia 13 de março. O vocalista do molejo passou por um procedimento de bloqueio de plexo nervoso hipogástrico para dor. No dia 19 do mesmo mês. O artista recebeu alta médica após 21 dias internado. Após deixar o local. Ele gravou em estúdio. E apareceu feliz em vídeos nas redes sociais. Porém no dia 24 de março. Cinco dias após a alta médica. Ele foi levado novamente ao hospital. No dia 8 de abril. Anderson foi levado para a unidade terapia intensiva. UTI. Com quadro de insuficiência renalé. Desde a última quinta-feira, 11, o cantor teve uma melhora e foi para o quarto. Onde continua o tratamento. O Brasil se emocionou Ana Carolina Oliveira. Mãe de Isabela Nardone. Publicou em seu perfil uma homenagem à filha. Que completaria 22. A nós. Para quem não se lembra, Isabela foi morta pelo pai. Alexandre Nardone. E pela madrasta, Ana Carolina Jatobá. Em 2008. O caso chocou o Brasil. E gerou grande comoção social. Ouça um trecho do que Ana Carolina Oliveira falou. Não poderia ter sido melhor. Não poderia ter sido diferente. Você me ensinou muito desde a sua chegada. Desde o nosso primeiro encontro. Nosso primeiro abraço. Até o nosso último. Só quero que você saiba que meu coração, meus pensamentos. São sempre seus. Sempre sentirei a sua falta. Saudades infinitas. Minha eterna boneca. Eu te amo muito. Escreveu Ana Carolina na legenda da publicação. Notícia triste, infelizmente. A cantora Gospel Mandisa. Que participou da quinta temporada do reality show American Idol. Nos Estados Unidos. Morreu aos 47 anos de idade. A informação foi anunciada por meio de uma nota nas redes sociais da artista. Já a causa da morte. Ainda não foi revelada. Longe da TV, o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, de 93 anos, surgiu brincando com o netinho. Silvio Santos aparece com o neto bebê e ganha a declaração do genro. O apresentador Silvio Santos mostrou seu lado orgulhoso de avô e encantou a todos. Ele foi visto brincando com seu netinho ainda bebê em uma foto que, já tem um tempinho, foi compartilhada recentemente por seu genro Fábio Faria, marido da apresentadora Patrícia Abravanel. Na imagem, o empresário aparece se divertindo com o netinho, que pode ser um dos dois filhos de Patrícia e Fábio. O casal é responsável pelos meninos Pedro, de 9 anos, e senhor, de 5 anos. Além da pequena Jane, de 6 anos, o bebê neto sorri, enquanto Silvio faz caretas, como mostrado na foto compartilhada por Fábio. Ao revelar a imagem, Fábio expressou seu carinho pelo empresário e apresentador. Ainda segue o mistério se Silvio Santos volta ou não aos seus programas aos domingos, já que ele ainda não revelou se já se aposentou da TV Filme sobre Silvio Santos, estrelado por Rodrigo Faro. Ganha primeiro trailer.